Pra complementar aqui um superchat de Cinco Doleta, da Roberta Ferreira. Queria saber... Inclusive, Cinco Doleta, o valor da minha regata. Queria saber a opinião de vocês sobre o Faustão sair da Globo sem despedida, hein? Olha só, hein? Será que deu um climão lá na Globo? Porque o Faustão, em teoria, ele tava se recuperando de alguma coisa lá. Não sei, de alguma cirurgia, não sei o que ele fez. Aquele programa ele já não foi porque... É, ele não foi por causa disso, que foi o Thiago Leifert e até o Edgama participou. Mas aí parece que agora saiu de vez, né? Eu não cheguei a ver ainda, né? Não tô seguindo o Léo Dias, mas... Ah, foi bem falta de respeito com o público, né? Pra quem é fã de... Pô, 20 anos, 40 anos. 30 anos, 73 anos de programa. Isso, 82. E aí os caras acabam, tipo, podia ter um finalzinho, pelo menos... Pô, vamos fazer o último domingo aqui, a despedida? Podia ter uma despedida. Porque até... Porque pelo que eu vi, assim, que parece que ele tinha contrato até o final desse ano. Quem? O Faustão. Ah, tá, tu tá meio voando. E ele ia pra Band. É. Será que foi uma pegadinha do Faustão? Posso falar o que eu sei, fonte escura? Peraí, vou até me ajeitar na cadeira. Peraí, vou até me ajeitar na cadeira. Peraí, tenho meus contatos na Globo. Ok, ok. Fiquei sabendo disso. A ideia da Globo, desde o começo, quando eu decidi que o Faustão ia parar, ele não tinha informado que ia pra Band, né? Ele só ia parar que ele... Ele ia sair da Globo. Isso, aí a Globo tava de boa. Eles tinham um acordo, no último programa, ia rolar um arquivo confidencial com o Faustão. Só que aí, o Faustão, ele odeia o arquivo confidencial. Sim. Porque é uma das coisas mais constrangedoras e chatas que existe na história da televisão. O arquivo confidencial é completamente brega e chato. E o Faustão odeia esse quadro. E aí ele ia terminar o programa dele fazendo o arquivo confidencial e falou, ninguém merece participar do arquivo confidencial. O que eu vou fazer pra não participar do arquivo confidencial? Vou assinar com a Band. Aí ele assinou com a Band. Aí a Globo falou, porra, já que então você não quer fazer o arquivo confidencial, vai pra Band. Eu vou cagar mais sua imagem. Como? Botando o Thiago Leifert pra apresentar. E aí, nessa foi a gota d'água. Treta pesada. E agora o que eu tô sabendo é que a Globo tá indo a puta com o Faustão e vai deixar o Ed Gama até o fim do ano apresentando como o Faustão. Vestido de... Relojão, sinto aqui. E até porque o Faustão, sempre o arquivo confidencial, era surpresa. Como é que o Faustão ia surpreender ele mesmo? E agora, Faustão, você está no arquivo confidencial. Gente, não, tá louco, não. O Faustão vai entrar no de férias com o ex. Muito bom, hein? Ia ser perfeito. Nossa, ia ser maravilhoso. O Faustão de férias com o ex. Já imaginou o Faustão de sungão na piscina? Aí a menina falou, então, Faustão, lembra quando a gente namorou? Pera, antes ele começa a interromper a pessoa. Ele está discutindo com a pessoa, começa a mandar abraço para os outros. Ele falou, desde quando você conhece ela? Não, essa aqui eu comecei a namorar. Começou no kart. A gente começou a namorar às 7h37. E aí Obrigado.